Oi, pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Então, pessoal, aqui, ó, eu quero tá mostrando pra vocês como é fácil fazer uma almofada, né? Uma almofada envelope. Só que eu vou começar desde aquela almofadinha que a gente faz com TNT, né? Com enchimento, certo? Então, aqui, ó, eu fiz aquela almofada de crochê, tô terminando ela, né? Eu já terminei a parte de trás também, né? E eu quero montar ela e eu tô sem almofada desse tamanho, porque ela deu, quer ver, pessoal? Deixa eu medir pra vocês aqui o tamanho dela. Ela ficou com 44 por 44, tá? Então, ela ficou bem grande. Eu não tenho almofada com enchimento desse tamanho. As que eu tenho são menores, né? Então, eu falei, sai, então eu vou comprar o enchimento e vou fazer, né? Aí, eu decidi mostrar pra vocês, vou reservar essa parte aqui, só peguei só pra medir. Então, aqui eu vou usar um TNT, ó, cortei aqui na minha medida, que é facinho, né? Cortei na 44 por 44 duas vezes, né? Mas eu dobrei aqui, ó, e cortei aqui. Já vou passar aquela costurinha, né? Toda a volta. E deixar só uma aberturinha pra mim fazer, colocar o meu enchimento aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse enchimento de fibra siliconada, que é o mais macio que tem, né? Pra gente tá fazendo almofada aí. Eu tenho dois desse daqui, não sei se vai dar pra encher, eu vou ver aqui, tá? E eu vou lá pra máquina, então, costurar essa parte aqui. Depois a gente vai cortar. Eu tenho uma malha também na cor amarela. E vou fazer uma capa envelope pra essa almofada, né? Então, ela vai ter duas capas. Vai ter a de crochê e vai ter essa de malha também, que eu vou tá fazendo com vocês aqui. Tá bom? Então, eu vou lá pra máquina e já vou terminar essa daqui. Ó, pessoal, então, eu já costurei toda a volta, né? Deixei minha abertura aqui, ó, tá? Enchi, acho que eu enchi com uns... Deu uns 250 gramas de enchimento, tá bom? Pessoal, não quis ela muito dura, não. Mas ela ficou um tamanho bem bacana. Depois eu vou colocar no sofá lá pra vocês verem. Ó, ficou bem legal, tá? Então, a almofada pronta. Agora, eu vou fazer essa capinha aqui, que é uma capinha envelope. Que, se eu quiser tirar ela pra lavar também, quando eu for tirar de crochê pra lavar, aí eu tiro ela também pra lavar, né? Então, aqui, pessoal, a minha medida é 44, né? Ó, peguei essa malha, é uma malha bem fininha que eu tenho aqui bastante dela, aí eu vou usar ela mesma. Ó, 44, 44 duas vezes e mais 20 centímetros que vai ser o transpasse aqui, ó, tá? Esse aqui vai ser o meu transpasse, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu fiz aqui a bainha, certo? Desse lado. E fiz desse lado também, né? Fiz a bainha, é o acabamentinho, né? E agora, pessoal, a gente dobra aqui na medida dos 44. A gente dobra aqui na medida, ou um pouquinho a mais, né? 45, por aí, né? Se você gostar bem justinha, né? E aqui, pessoal, agora é só dobrar aqui, ó. Dobre esse transpasse por cima. Por cima não, é aqui, ó. O transpasse é aqui, então a gente vai dobrar assim, ó. Tá? Os 20 centímetros. Depois, a gente dobra, põe esse daqui por cima, ó. Certo? Entenderam? Ó. Né? Dobre o transpasse pra lá. E põe essa parte por cima aqui. Aí, a gente só passa a costura nas laterais aqui e do outro lado, certo? Eu vou alfinetar bem bonitinho, bem certinho. Depois, a hora que a gente desvirar, ela já vai ficar tudo certinho do lado do direito. Tá bom? Então, eu vou pra máquina já adiantar essa parte aqui. Ó, pessoal. Desse lado é a mesma coisa, né? Dobra. E depois, põe essa parte por cima. E como capa de travesseiro também, né? É a mesma coisa, tá? Então, agora eu vou alfinetar aqui. Tá um pouco entorto, mas eu arrumo aqui com a tesoura. Alfinetar e passar minha costura na máquina com retrocesso, certo? Ó, laterais costuradas, né? Desse lado e desse. Aqui não precisa passar overlock, né, pessoal? Ou zigue-zague, mas se quiser, pode passar, né? É um tecido assim que não desfia, certo? Aqui, ó, agora a gente vai desvirar. Desviramos e dá a impressão que ficou errado, né? Mas não ficou errado, né? A gente vai pôr a almofada aqui, certo? Vamos desistir a nossa almofada agora. A malha é legal porque ela fica bem justinha também, né? Ó, e depois a gente faz assim, ó. Né? Fica bem bacana. Arruma bem certinho os cantinhos aqui, ó. Fica bem legal, né? Bem facinho de fazer, né? Bem bacana. Aí, como que ficou legal. Ó. Então, agora a gente vai lá terminar a nossa almofada de crochê, né? Pra tá colocando aqui que agora eu já tenho a almofada pronta, certo? Já deixa aquele like pra gente bem legal aí, tá? Se inscreve no canal. Acione o sininho cinza pra receber as notificações dos vídeos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, então. Ó, pessoal. Então, aqui eu terminei, né? Aquela parte da frente lá da almofada, né? Como eu havia mostrado pra vocês. E dei início na aula da almofada lá. Eu dei início, né? No... Na parte de trás da almofada, né? Então, eu fiz aqui o início aqui, né? Com os bloquinhos aqui. E depois fiz, pessoal. É... Com os lequinhos, né? Nos cantos, certo? E bloquinhos de três pontos altos, duas correntinhas. 17 carreiras, tá? O meu aqui deu 17 carreiras pra dar o tamanho ali. Que foi o tamanho que eu vi que dava certinho ali. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar de... É... Avesso com avesso, tá? Assim, ó. Avesso com avesso. E daí, eu pensei. Eu vou fazer um biquinho aqui. Pra poder ir unindo aqui, né? Que ela vai ter o fecho dela. Vai ser com botões. Então, eu vou... Pegar o meu barbante amarelo, né? Que é o barbante que eu usei aqui. Aqui, o mesmo barbante que eu usei aqui no square, né? Que ainda sobrou, né? Um pouco, ó. Aí, dá pra mim tá usando ele, tinha um pouco a mais, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, pessoal. Dentro dessa correntinha aqui. Vou pegar na correntinha, tá? E vou fazer aquele ponto tombadinho. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo aqui. Que eu tô usando agulha três, tá? E vou fazer duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer o ponto tombadinho. Porém, eu vou fazer aquele simples, né? Ó. Certo? Pegando as duas partes. Vou pular dois pontos altos aqui de base. E vou pegar na correntinha, tá? Na correntinha desse. E na correntinha do de trás. Certo? E vou fazer um ponto baixo. Ó. Então, eu vou tá unindo essas duas partes assim, tá, pessoal? Duas correntes. Um ponto alto no mesmo lugar. De novo, né? Pulo dois de base. Pego na correntinha. Na correntinha de trás. Correntinha que eu falo é aqui, né? Ó. E vai ficando unido, né? Então, eu vou fazer assim por todos os três lados. E o último lado eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como que eu vou tá fazendo. Certo? Então, eu vou adiantar aqui essa parte. Porque aqui vai ser uma repetição agora. E vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Como ficou bacana. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficou bem legal. Ó. Então, ficou bem presinho aqui. E deu um acabamentinho do jeito que eu queria mesmo. Bem delicadinho assim, né? Porque aqui já tem todo o desenho, né? Todo colorido. Então, era assim mesmo que eu queria. Ó. Aqui eu fiz o último, né? Já pegando aqui os dois juntos, ó. Nesse último leque eu peguei os dois juntos ainda. Tá vendo? Aí, agora já subi duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. E vou continuar só nessa parte agora. Só nessa daqui na parte da frente, né? Porque a gente tem que deixar a abertura. Então, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó. Pulo dois. Ponto baixo. Subo duas correntes. Ponto alto no mesmo lugar, certo? Opa. Ponto alto no mesmo lugar. Aí, pulo dois. Venho aqui, ponto baixo. Tá? Continuo fazendo meu ponto tombadinho simples. Só nessa partezinha aqui da parte da frente. Depois, a gente, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar o botão, tá? Aqui. Vou colocar quatro botões. Desse lado aqui. Costurar, né? Pra abutuar aqui. Certo? E vamos colocar a nossa almofadinha que a gente fez ali da costura. Volto já. Ó, pessoal. Então, aqui, ó. Já terminei essa parte, né? E já até preguei os três botões aqui, ó. Só falta o último. Então, aqui é muito fácil, né? Ó. Eu vou usar, na realidade, foi até bom o tamanho desse botão, sim. Sabe? Porque daí ele serviu aqui no espacinho aqui do bloquinho, né? Ó como que ficou. Bem fácil, né? Eu pensei em pôr zíper. Também dá pra colocar zíper, né? Fica bom também. Mas eu falei, não, vou fazer com botões, né? Aí, achei esses quatro botões certinho aqui. Ó. Ficou bem legal, né, pessoal? Então, aqui, pessoal, eu usei o fio seis e dividi três fiozinhos, né? Dividi a metade. Não sei se vocês fazem assim. Coloco nessa agulha aqui pra poder passar aqui, ó. Porque se eu passar o fio seis aqui, vai ficar muito grosso, né? E deu um resultado bem legal. Ó, ficou bem bonitinho. Né? Ó. Coloquei a mesma cor do fio aqui pra não ficar aparecendo, né? Vamos colocar na sua almofada, então? Vamos lá, então. Colocar na sua almofadinha. Bem bacana. Ó, pessoal, coloquei aqui. Aqui ainda falta um, né? Que eu vou ainda costurar aqui. Ó, como ficou legal. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Pra vocês verem aqui. Ela ficou grande, viu, pessoal? Ó. Ó, como ficou legal. Né? Ficou bem legal. Muito legal também o forro amarelo, né? Deu certinho aqui meu forro amarelo. Combinou legal. E o tamanho dela ficou muito bonito. Ficou muito bacana mesmo. Espero que vocês gostem aí, tá, pessoal? Ó, ó, faça esse square. Eu tava pensando, esse square também dá pra tá fazendo tapete, né? Eu vou ver se eu faço tapete com ele. Que ele é muito bonito. Não esquece de deixar o like pra gente aí, tá? E se inscreve no canal. E acione o sininho, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.